Olá galera, como é o canal que está gravando mais um vídeo de Archerio, eu continuo sem saber como é que se diz o nome Acho que é Archerio, 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 não E o vídeo, o último vídeo não deu visualização nenhuma, quase nenhuma Mas mesmo assim eu vou, tem noção, mesmo assim eu vou jogar de novo porque eu gostei muito do jogo Eu achei o jogo muito criativo e divertido Olha, eu adorei quem fez, eu mando um abraço para quem fez o jogo, se você está mais a assistir Porque o jogo é muito legal, tá, só para virar Vou lá para frente Vamos jogar o que é isto, uma esmorra atrás de sua eira, deve ter bichos muito perigosos Vamos jogar mais uma, quer dizer, mais uma não, vamos jogar uma Porque hoje não joguei, estou a gostar, eu joguei sim, porque eu fiz o vídeo Há meio minuto Depois saí, fui conversar no WhatsApp e voltei Fui conversar no WhatsApp, depois fiz um vídeo do Leste de Onderta e voltei Ok, eu posso escolher flechas diagonais, flechas laterais ou multitiro 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 Multitiro, claro é Dã, não sou burro Mas estes bichos são Eu já usei esta piada no último vídeo, não sou burro, mas estes bichos são E vou continuar usando porque é boa Não sou burro, mas estes bichos são Não sou burro, mas estes bichos são, não sou burro, mas estes bichos são, não sou burro, mas já chega A minha voz sempre sai mal nos vídeos, não sei porque Quem tá me ligando? Quem tem a chat, quem tá me ligando? Deixa eu ligar É, não vou atender, mas é mesmo Ah, eu podia atender, eu pausava o vídeo, atendia e depois continuava a gravar Não, esqueça Minha mãe tá dizendo pra eu atender Ah, calma mãe Mãe chata Ah, precisa esperar um pouco Eu não tô apressada Medita um pouco, vai Ai, esta é difícil de pensar Uma flecha frontal ou ricochete Ai, que ideia burra, por que eu fiz isso? Ah, mas eu vou lançar oito flechas agora, né? Vai dar muito dano, né? Então, até que não foi uma má escolha Ricochete não ia ajudar muito também Anjinho, meu querido amigo, cura-me que eu sou quase a morrer Ai, essa doeu, hein, brother? Não me mata Isso é uma ordem, ouviste? Isso é impossível de ganhar, eu odeio esses bichos Eu da última vez, foi a primeira vez que eu morri no último vídeo, foi por esses bichos, eu odeio esses bichos Esses bichos são os meus rivais Eu odeio quando eles pulam Dá uma raiva Círculo de veneno ou círculo de gelo? Veneno, claro Duh Duas bolas venenosas me rodeiam, eu quero acertar com essas bolas no povo Toma, gente! E morri Jesus, morri Ei, Deus, aí, me ferrei Quem estiver a ver isso, que seja muito pró nesse jogo Me deixem nos comentários como Como é que se consegue jogar esse jogo? É impossível, gente Ai, 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 ai Toma, vai, vamos lá Festa de diagonais, claro, ó Sou burro Agora dou três festa de veneno Olha, acertei o outro cara Ou, acertei o cara com festa de diagonais Ai, morri Ah, acho que deu um pouco ruim isso Fingi que eu não morri Assim De um jeito tão burro É quatrocentos pra fazer isso, então Vou ir embora Eu quero um baú Aqui existem baús Eu nunca vi um 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 jogo que não existisse baús Tem que existir baús Ah, esse efeito do raio é muito bom Porque, olhem, viu? Ele dá um raiozinho no outro amiguinho Viu? Dá um raiozinho No último vídeo eu percebi isso Porque dava um raiozinho Toma, toma Mas eu antes pensava que efeito do raio é o que? Dá um daninho extra? Ou vai mais rápido Porque o clã pegou rápido Sei lá Mas no último vídeo depois eu percebi Pá, pá, pá E eu não tava nem me vendo Só tô aqui no detalhe mesmo Porque eu não me vi Acertei E morreu Aí, vamos ver O que que eu vou escolher? Toque sangrado Eu não sei o que que é isso Eu não sei o que significa Tem efeito sangrado Só sei que é uma Porra, cara Ah, já sei Vai um meio coisinha Que ataca os do lado Morre Morreu Acho que esta é a fase 4 Não Não Encontrei um anjo Melhoria do ataque pequena Tal Tal Ah, não Tomei um dano Dei um dano Eu não gosto Não é no gosto Não gosto Não sei Eu não falo muito mais espanhol Ok, toma Morre, gente Morre, minha gente Ah, gente Veja Posso, veja Posso, veja Toma Vem cá Ai Eles erraram os dois O ataque Olha, eles de novo Erraram os dois O ataque Uou Alguém acertou em mim E eu não quero que acerte de novo Porque o dano Foi enorme Ah, não Não, morres É só ficar aqui Parado Parado Exau Exau Pera lá Exau Exau Se esconde agora Se esconde agora Volta para aqui Para onde estavas Que é um grande lugar E um lugar bem melhor Do que estavas agora Há pouco Porque é bem mais protegido Ok Não, não, não Ah, não mesmo Não vai me matar mesmo Sou o mestre do arco e flecha Já morreu, viu Matei aquele cara E agora Ah, não Vai me matar não Ah, não Vai mesmo Não sou burro Toma Ah Vou usar piada de novo Não sou burro Mas estes bichão Toma Ganhei E level up Olha só Aumenta a velocidade Do ataque Pode atacar mais rápido Acho que isso não serve De nada Mas Ok, então Ah, não Toma Ai Serve sim Serve sim Agora que eu acabei de ver Quanto rápido o ataque Agora Ficou muito forte Serve sim Muita coisa Ai Esta árvore é muito forte Ela dá o dobro Dos ataques Quase Acho que nem é quase Acho que a mim mudou Ih, morri Nem vou me reviver Que eu não quero nem saber disso E depois eu Recomeço de qualquer jeito Então Agora venho aqui E atualizar Força Gay Mais Alguma coisa Habilidade inicial Multitir Claramente Até o tutorial Estava meio divertido Ah, não Ah, não Estes fantaminhas De novo, não O fantasma das cuecas rotas, não Vai embora, morcego Eu odeio morcegos Quer dizer, na verdade São meio fofinhos Principalmente porque Chupa o sangue Bichadeira Principalmente porque Comem maçãs E também pode virar vampiros Ok, eu vou escolher Oh, vindo os iguais Ah, se encerrar Eu quero é do meio Eu nem escolho Eu não escolho o que está igual ao outro O que está igual ao outro É uma porcaria O tio não bater na parede Então bate O tio bate na parede Então bate O tio bate na parede E continua Não é? Não está batendo Ah, espera Agora eu vi Ela usar o seu poderzinho De bater na parede Agora eu vi Vantagem do poderzinho De bater na parede Pronto Consegui Anjinho Meu amigo Cura-me 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 Coloquei na cura Parecia mesmo Que eu não tinha colocado na cura Ah, não Ah, não Show Show Está vendo? Sou mais foda do que tu Se pegou, hein? Que pena Estou gravando Ah, não Por que você veio para aqui, hein? Logo para onde eu estava gravando Eu vou acabar o vídeo Por que você não esperar uns 5 minutos? Bota a placa na porta Estou ficando gravando Não incomoda É, vou A boa ideia até Vou fazer Vou fazer uma placa dessas De colocar na porta Sabes? Escrever Estou gravando Bomba mortal Essa ficha Essa eu gostei Ah, já não lembro o que acontece com esta Eu explodo E dá um daninho Do quem estiver por perto Menos a mim Só a mim Que não dá dano Graças a Deus, né? Toma 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 Muito fácil Eu fui Ah, não Tem mais gente O que você faz, ó? Não sei O que faz Esse bicho O que ele faz? Será que ele me come? Será que ele come as moedas? É um baú Deve comer as moedas Nível Fogo Coração forte Fecha frontal Mais uma Porque isto é um boss Eu preciso mais Fecha frontal Isto é um boss muito forte Corre, gente Corre, minha gente Eu vou morrer Ah, esse boss é ultra forte É o boss mais forte Que eu já vi no mundo Olha a quantidade de tomates Que ele lança Mas aqueles tomates Dão 150 de dano Então Mil tomates Dão 150 de dano Dá mais de 1500 Dá mais de 1500 de dano Estão a ouvir-me? Acho que eu já percebi O timing certo Para fazer as coisas Ai, morri É o que eu não tenho percebido Muito bem, não Hum Então me leve O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixem um like Deixem um comentário Sobre o que eu vou no canal E compartilhem o vídeo Tchau Fui Tchau